Gamers, bem-vindos ao meu primeiro guia de Palo World aquele joguinho de Pokémon com armas e sobrevivência neste meu primeiro guia eu quero-te mostrar como podes começar da melhor maneira possível mostrando-te uma rota que tu vais querer fazer este percurso vai-te mostrar como é que podes abrir bastantes baús que vão ter loot como recursos que podes utilizar ouro e até mesmo esferas para tu podes apanhar os teus palos também vou-te mostrar neste percurso como é que podes apanhar alguns ovos que depois podes utilizar na incubadora para poder chocá-los mas atenção, pode haver certos baús que podem aparecer para mim e podem não aparecer para ti, que eles nem sempre aparecem lá mas é um bom local para pois tu podes visitar para ver se eles estão lá porque eles estão sempre a fazer spawn então gamers, sem mais demoras vamos começar este guia de Palo World de como é que tu podes começar bem o jogo vamos aí gamers assim que tu começas o jogo, logo a seguir à primeira cena tu vais querer virar a tua personagem ao contrário e vais querer descer estas escadas porque atrás desta parede vai estar o nosso primeiro baú que lá está muitos ítems, também lá dentro são alcalhas podes ver que eu tive ouro, flechas e alma de pau pequena o ouro aparece em quase todos os baús não quer dizer que seja 100% a mim por exemplo neste baú costuma-me até aparecer pão aqui não me apareceu no momento mas vamos continuar para o nosso próximo baú também podes agarrar esta nota que dá-te um bocado da história do mundo de Palo World o nosso próximo baú está mesmo atrás daquela arcada, daquela ruína que nós também vamos apanhar aqui tens uma boa chance de um dos ítems do baú ser esferas para poderes apanhar os teus palos no meu caso apareceu duas esferas de pau agora vamos querer continuar a descer e o nosso primeiro ovo vai estar ali em cima o ovo pode não ser igual para ti pode ser de outra categoria ou de outra cor o que interessa é que para mim em todos os meus 3 saves que eu tenho aparece-me sempre aqui um ovo pau por isso vamos agarrar o nosso primeiro ovo e agora vamos querer continuar a descer e vamos vir na direção das escadas também se tiveres estes ítomos no chão vai apanhando porque vão dar bastante jeito para tu pois criares as tuas esferas de pau mas o nosso objetivo por agora é descer aqui estas escadas e vir na direção destas pedras aqui que nós vamos querer escalá-las para ir a esta zona e agora que chegaste a esta zona o nosso próximo ovo vai estar aqui ao pé desta rocha e vamos querer agarrá-lo e a seguir vamos descer outra vez isto e vamos para a zona da praia muitas vezes tens lá ítomos no chão como esferas de pau mais uma vez pode não aparecer para ti tal e qual como pode não aparecer para mim mas existe uma boa chance de tu poderes capturar ou apanhar algumas paules e já que tens algumas também podes começar a apanhar alguns destes paules se assim o desejares e lá está a nossa primeira esfera pau no mundo aberto vamos querer agarrar ela aqui esta caverna é uma masmorra que tu podes entrar e tentar passar o seu desafio eu não te vou aconselhar logo assim começas o jogo porque é aconselhável para nível 13 nós vamos querer ir naquela direção da praia estão a ver ali ao fundo e também vamos apanhar aquela esfera pau mais uma vez pode não estar aqui para ti mas também não te custa nada vires aqui ver para poderes ter mais recursos e mais esferas para poderes começar bem o jogo e temos a nossa outra esfera pau e vamos querer agarrar esta estatueta aqui estas estatuetas tu vais poder utilizar uma estátua de poder que tu vais poder criar na tua base para poderes melhorar alguns atributos ou algumas habilidades da tua personagem nós já apanhámos tudo o que havia para apanhar por aqui por isso vamos outra vez para a zona do começo do jogo agora que voltámos à zona inicial nós queremos sair desta ruína e vamos querer ativar o nosso primeiro ponto de viagem uma dica que eu me esqueci de dizer mas vou dizer agora apanha também todas as pedras e todos os pauzinhos que encontrás no chão além de serem precisos para poderes fabricar muita coisa eles dão-te experiência cada vez que agarras muito ou pouco a toda a experiência vai acumulando vamos lá desbloquear a viagem rápida do ponto da viagem rápida vamos querer escalar esta pequena montanhazinha porque também temos a chance de ter um ovinho para nós podermos depois chocar aqui no topo disto tudo isto requer que tenham cuidado com a setamina que é para não perderem a setamina e virem parar cá abaixo para mim o ovo é vermelho que é um ovo de um pokémon ou de um pau de fogo para vocês pode ser completamente diferente mas já o agarrámos agora vamos querer descer até outra vez lá abaixo cuidado para não morrerem vocês não perdem muita vida mas perdem vida por isso tenham cuidado para não se matarem agora aqui embaixo vai haver outra anotação e também existe a chance de aparecer um baú pode ser um baú de ao lado para mim é um baú roxo quero descer aqui agarrar esta notificação saltar e agarrar aqui este baú que para mim tem duas esferas pau e uma esfera mega e também tem bem ouro ouro dá sempre jeito agora nós vamos querer continuar aqui a descer para o riacho aqui embaixo vai haver outra estatueta mesmo que caias na água tu vais perder vida por isso toma atenção mais uma vez para não te matares e agora vamos recolher esta esfera e vamos continuar a nossa viagem mais uma vez não te esqueças de agarrar estas coisinhas porque tudo isto vai te dar experiência e também comida faz sempre falta vamos agarrar aqui esta que pode ou não pode aparecer e vamos querer descer aqui um bocado desta montanha vamos tentar aqui agarrar um bocadito e largando e agarrar que é para não perder muita vida e aqui atrás vai haver outro baú que nós vamos querer abrir e agora continuemos a nossa viagem porque aqui atrás desta montanha costuma haver um ovo e cá está o ovo vamos agarrá-lo e vamos continuar a nossa viagem porque agora vamos querer sair daqui se continuarmos por aqui aqui atrás temos a chance de apanhar outro baú donado ou um baú roxo nem sempre vai ser igual o baú vamos lá abri-lo e neste caso também deu mais duas mais uma esfera mega e pão e antes de eu continuar a ir mais para baixo deixem mostrar outro baú que podem encontrar aqui em cima e também outro ovo estou nadando no ar ok também serve e aqui está o baú e do baú que acabámos de apanhar nós queremos voltar ali para cima eu vou-te ver se ela consegue escalar isto com o pouco de vigor que ela tem e nós queremos ir para ali para cima onde vai haver ali um conjunto de árvores e no meio delas ou perto delas tem a chance de ter lá um baú que pode ser dourado ou pode ser roxo se tiverem sorte é roxo se não tiverem sorte é dourado eu não sei qual é a maior diferença se a chance do lute é melhor se for roxo ou não mas para mim vai ser um baú roxo que vai estar ali e o meu tem duas esferas pau e uma esfera mega e agora vamos querer voltar outra vez para baixo onde apanhámos aquele baú ou um dos baús anteriores atrás daquela rochazinha e vamos querer continuar a descer nós tínhamos apanhado o baú por estes lados agora vamos querer vir nesta direção para podermos apanhar mais um ovinho vão ter bastantes ovos para chocar quando terminarem este percurso acreditem gamers vamos continuar a descer com muito muito cuidado para não bem irmos com os porcos que é o que interessa é que nós não morremos e apanhamos aqui outro ovinho e o nosso próximo ovo está mesmo ali em cima cuidar também na água com o vosso vigor porque pode ir ao fundo e nós não queremos isso por isso que ao vejo termos pé vamos só esperar que o vigor recupere para podermos escalar isto aqui um bocado e agarrar este ovo e aqui perto também existe outra estátua de viagem rápida que podem ativar que é o que eu vou fazer agora e a seguir vamos avançar para os nossos dois próximos objetivos aliás mais do que dois primeiro vamos querer começar a ir por ali para aquela capela porque ali existe outra nota e outra estátuazinha que vamos poder apanhar lá está logo aqui a entrada vai estar a estátua e a nota está um bocadito de nada mais atrás vamos já agarrar ela e agora como está quase a ficar de noite eu vou esperar que amanheça para poder continuar a apanhar mais itens e enquanto estou aqui à espera eu acabei de descobrir outro ovo eu nunca tinha visto este ovo aqui até agora por isso bom já agarrá-lo e também vamos já continuar não vamos esperar ainda pela manhã enquanto der para ver é o que interessa antes de irmos para aquela estatueta verde que provavelmente viram vamos aqui por trás que aqui se eu não me engano deve haver outro ovo e vamos agarrá-lo e agora vamos querer atravessar ali a água para apanhar a estátua que vai estar ali escondida e agora vamos querer continuar a subir a rampa porque nós queremos ir mesmo até ao topo desta montanha e eu espero que não fique realmente muito frio porque a minha personagem vai sofrer bastante com isso porque não tem qualquer roupa ou armadura mas entretanto se acontecer eu espero que fique de dia porque realmente vai começar a ficar mesmo muito escuro e realmente começa a ficar muito muito frio e eu não tenho aqui nenhum sítio para me aquecer por isso eu vou continuar até chegarmos ali àquela árvore porque a nossa próxima estatueta vai lá estar bastante perto podem ver ela ali com aquele brilho enorme então já está outra vez a amanhecer agora vamos agarrar aqui estes frutos que são frutos que nós podemos utilizar para desbloquear novas habilidades e temos o outro aqui e agora eu queria ver se conseguia chegar ali para agarrar aquele lovo por isso vamos lá ver como é corre cuidado mais uma vez com o vosso vigor e este é um ovo elétrico agora vamos lá ver se eu consigo fazer o salto oposto e consegui mesmo agora vamos avançar na direção aqui do precipício quando chegarem mais ou menos aqui podem querer começar a descer porque nós vamos encontrar aqui ou provavelmente vamos encontrar aqui outro ovo que está um bocado enfiado dentro da pedra mas não interessa o que interessa é que nós possamos agarrar este ovo e agora vamos querer voltar lá para cima e aqui temos outra esfera o que pode não estar para aqui muitos destes ítems são mesmo muito ao calhas infelizmente nem todos vão estar sempre disponíveis para vocês poderem agarrar assim à toa ali embaixo vamos ter outro baú por isso vamos querer descer até lá ao fundo e vamos abri-lo e este até tinha realmente imenso mas imenso ouro enquanto eu estava a gravar este vídeo eu descobri mais dois baús que podemos apanhar um deles está mesmo muito perto do segundo ponto de viagem que podem encontrar aqui é só virarem só ao contrário e irem até ali ao fundo que vai estar um baú mais uma vez pode não estar para ti como pode estar e o último baú que eu encontrei enquanto estava a gravar o vídeo vai estar perto do primeiro ponto de viagem vamos querer vir para o lado direito e vamos encontrar lá embaixo uma zona larga aberta que nós vamos poder apanhar o último baú deste vídeo lá está a área aberta que é realmente enorme nem sei como é que não há para aqui nenhum boss talvez venha a ver ou não agarrem tudo mais uma vez que estiver no chão por ganharem pontos de experiência a minha gravação bem não quis funcionar como deve ser e eu apanhei o baú quando disparou mas para mim o baú vai estar perto destas ervas aqui mais uma vez logo a seguir à zona aberta se vierem aqui ao pé destas ervas vão apanhar o baú mais uma vez muitos destes baús podem ou não podem aparecer para vocês mas gamers esta para mim é a melhor maneira para poderem começar palo world irão ter realmente muitos mas mesmo muitos ovos para vocês poderem chocar para terem palos que até podem não encontrar na área que vocês estão irão ganhar bastante dinheiro e também irão apanhar imensos recursos como esferas normais e até esferas mega e tal e qual como podem apanhar comida madeira e paus para poderem aumentar o vosso nível muito mais depressa diz nos comentários gamers o que é que tu achaste deste primeiro guia para palo world achas que vai ser útil ou não diz-me isso tudo nos comentários eu adoraria saber e claro se gostaste o vídeo não te esqueças de deixar o teu like ajuda muito e eu agradeço imenso subscreve-se mas aqui novo se não quiseres perder nenhum conteúdo de palo world que eu venha a trazer e não te esqueças de ver os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição para comprar jogos mais baratos e também comprar as bebidas energéticas que te fazem bem utilizando o código JPLAYS para ter as 10% de desconto eu não tenho mais nada para trazer neste guia por isso gamers continue a jogar no topo da